Graças e paz a todos, final do 39º Congresso do Moparache, os jovens já se ajeitando para sair do sítio, arrumando suas malas e essa movimentação toda aqui, é domingo, último período. Aproveita e deixa um joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixa o seu comentário, isso ajuda a compartilhar esse trabalho, são centenas e centenas de jovens que estão se despedindo e no termo desse Congresso que foi muito maravilhoso, onde tivemos grandes mensagens, Deus falou tremendamente para todos nós e foi um Congresso marcante, estão aqui saindo da dependência do sítio, ali está o prédio do alojamento e toda a movimentação externa do Congresso. E aqui é a saída, saída do sítio, centenas de carros saindo, já pegando a estrada, cada um com seu destino, cada um que é inscrito, convida um amigo para se inscrever também nesse canal, ok? para nos ajudar muito, aqui os jovens saindo, os carros saindo, aqui é o momento de despedida, né, de compartilhização, aqui é o momento que passamos aqui, do sítio Altos 321, Congresso das Regiões do Rio de Janeiro, 2ª, 3ª, 4ª, 4ª, 5ª e 6ª Regiões do Rio de Janeiro, fizeram parte da segunda regiões do Rio de Janeiro e várias regiões do Rio de Janeiro também. Espero que você apoie o nosso trabalho aí, se inscreva também, compartilhe com os outros, se inscreva nesse canal, e já deixando aqui para você, os últimos instantes da estadia de E o final desse congresso, do 19º congresso, dou-me um abraço, graça e paz a todos. Tchau, boa de seio, boa de seio! Muito boa, esse congresso! Muito bom, congresso! Tchau, boa de seio! Tchau, boa de seio! Boa, gente! Olá, amor! Olá, amor! Olá, amor! Oi, Lu! Eu estou com a minha mãe, né? Eu estou com a minha mãe, eu estou com a minha mãe. É? Amém, pessoal também. Amém, vai com Deus. Alô, pastor! Até a próxima! Pai, Senhor! Pai, Senhor! Pai, Senhor! Tudo bem? Fala! Amém! Teamo! 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 Pai, Senhor! Teamo! Tchau, tchau.